Educar para libertar. Bem, eu sou Rosneide Batista de Santana, meus pais são de Salgado, sou salgadense, do estado de Sergipe, em Brasil, tenho dez irmãos, assim, uma família muito grande, graças a Deus, sou muito grata ao Senhor por isso, e tenho 41 anos. Nós estamos bem unidos em comunhão com o que pede a Igreja, neste momento, com o Papa Francisco, de ir às periferias, de estar com aquele que está na marginalidade da estrada, como também aquele que está na marginalidade do seu coração, que, lamentavelmente, ainda não sentiu-se amado pelo Senhor. E devemos estar próximas a essas pessoas, ajudando a encontrar o sentido da vida. Bem, meu sonho é que toda minha vida seja verdadeiramente para o Senhor, que eu encontre a felicidade somente nele, em servi-lo na pessoa dos irmãos, em comunhão com a Igreja. Que vivamos na alegria do chamado de Deus. Todos nós, todas nós, fomos chamadas pelo Senhor a viver este carisma, e oxalá que sejamos instrumentos de salvação na vida de tantos que nos necessitam. Vivamos a alegria, a alegria de pertencer a esta congregação, a alegria de pertencer à Igreja, a alegria de pertencer à família dos filhos de Deus. Que nunca percamos, que nunca deixemos que nos roubem a alegria de ser chamada pelo Senhor. Bem, um abraço grande para todos, que Deus o abençoe, e que eu faça sempre fiéis, fiel à vocação que Ele os chamou. Legenda Adriana Zanotto